Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode estar meio escondida, pode estar meio escondida, pode estar mal, pode estar aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou estar entregando. Tem um M9 que vai estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai estar ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai estar ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário e você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, que não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, é o brinde mais top, cara. Bora lá. Mano, meu Deus do céu, eu não tava gravando, cara. Eu tava com 452 dólares aqui e eu sempre faço o que quando eu tô com o dinheiro quebrado? Eu vou lá e abro uma caixa pra arredondar o dinheiro, certo? E, manos, eu abri em modo rápido essa caixa de 1 dólar e ganhamos uma navagem de 60, cara. Meu Deus, cara. Pena... Mano, na moral, cara. Já começamos como esse vídeo aí, cara? Um salve pra todo mundo aí, cara. E bora lá, mano. 1 dólar em 60, Selim? 60, Selim? Não, não sei. Não sei que coisa é esse. Mano, hoje, guys, a gente vai fazer um vídeo testando caixas, beleza, guys? E hoje a caixa que a gente vai estar testando, eu vou deixar o Selim escolher. Selim, escolhe uma caixa do site aí. Escolheu uma caixa do site? Aqui a gente vai abrir isso com ela. Desce, 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 desce. Lembrando que a gente tem bastante saldo. Temos que escolher uma caixa. A Butch. A Butch, tá bom? Você quer testar a Butcher? Pode ser, então. Tá. A caixa que geme, bora lá. Ué? Caixinha que geme, achei que ela tinha parado de gemeir de novo. Guys do céu. Um dólar e uns 60, cara. Será que a gente pega uma faca na Butcher hoje, cara? Três. Modo rápido. Oito. Modo lento. Ela é cinco dólares, vai dar pra abrir quase cem caixas dela, hein, Selim? Mais oitenta e cinco caixas. Ah, tá bom. Mano, o problema da Butcher é essa CZ, cara. E essa MP7. Porque, ó, M4, CZ... Ah, o revólver também. Não, tem muito problema nessa caixa aqui, velho. Mas dá a capa à frente também, velho. E essa caixa, eu já vejo muita gente pegando faca nela, cara. Eu não tenho muita sorte, mas... A Gabi, por exemplo, já pegou umas três facas nessa caixa. Vinte e três dólares. Vinte e três dólares, amor. Pra mim, a P250 é mais bonita do CSGO. Não tem outra, velho. Na moral. P250 é mais bonita, a M4 é mais bonita. A K mais bonita. A M4 eu acho aquela Golden Boy. Ah, tem a Xantico também, né? A Xantico ser bonita. Bocana. Vamos ver aqui. É, mano. Se tem agora, nada. E a caixa continua gemendo. Pra quem tá ligado, é do ano passado. Essa caixa, ela gemia. Aí ela parou de gemer. Aí ela voltou gemendo agora um pouquinho menos. É porque não faz tanto efeito. Para. Três facas. Quatro facas. Já pensou? Já pensou quatro facas, viado? Já vou pra Bora Bora, já. Epa, não. Hoje não faz tanto efeito como há um ano atrás. Isso é que... Exatamente. Exatamente. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Que isso, mano. Não veio uma Bloodsport, mas que eu conforme uma... Uma casinha, cara. Já tem bastante caixa pra abrir ainda, cara. Nossa, mano. Eu quero, mano. Eu quero sair daqui com uma faca ou com... Pelo menos uma Dragon Lore. Eita. Já pensou se a gente pega uma Dragon Lore nessa caixa, mano? Dois. E faca. Vamos ver. Impressão minha ou vi uma... Almoço de 27 dólares? Não, eu não vi, não. Você tá viajando. Sete, quatro... Ou eu tô viajando ou você tá viajando? Dois... É, dois dólares. Dois e setenta. É, eu falei, é, eu não vi. 27 dólares. Selin está nas drogas. Opa, 19 dólares. Eu abri sem querer modo rápido e veio God. Profit. Profit, bro. Vide, my friend. Eu vou usar uma faquinha dessa seria bacana. Para, 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 para. Não, não, que boca maldita. Que boca maldita, velho. Tá bom, foi, profite. Eu tô reclamando para que boca maldita. Por que eu falei, para, velho. Parece que a caixa freou, você viu? Uhum. Quando você falou. É, cara. Que boca maldita, cara. Boa, você passa, hein. Meu Deus do céu, velho. Ai, meu coração, mano. Bora lá, mano. Bora lá. Vem aquele profitão para a gente. Aquele profitão. Ah, não, velho. Nossa, essa CC podia vir 5 dólares, todas elas. Ó, 12 dólares. Que isso. 20 dólares. Mano, essa caixa tá legal, né, velho. Essa caixa, ela já foi bem ruim. Hoje em dia, ela tá bem balanceada. Fazia tempo que eu não testava essa caixa. Uma headline. Ah, impossível dar profit isso daqui, velho. É, ó, falei. E quando você perde, você não perde tanto, né? É, você tá perdendo. É, 5 dolinhos. É grana, mas não é tanto, tá ligado? Se você for pensar assim. Pelo valor que a gente começou. Cold Head de 53 dólares. Tá, pega. Mano, você tá ligado que essa deserta aqui pode vir 500 dólares, né? Uhum. Eu já peguei uma no contrato uma vez. De conspirencias, conspiração. O Headline vem 30 dólares. Vem 100 dólares, tá ligado? Só um Headline de 100 dólares. 7, 13. Mano, quanto será? A gente começou com 450? Mais uma faca de 60 dólares. Temos... Quanto será que a gente sai? No mínimo, eu acho que a gente sai daqui com 600 dólares. Eu tô chutando, hein? Quanto você acha que a gente sai daqui? Uns 570. Não veio uma faquinha, né, mano? Triste. Queria uma faquinha. Queria uma faquinha. Mano, só vem faquinha em modo rápido. Eu não quero abrir essa caixa em modo rápido, velho. Eu não quero abrir essa caixa em modo rápido. Mais um. Duas. Mais duas. Beleza. Uma Hot Rod também seria muito legal, cara. Mas eu confio de nome nenhuma, velho. É uma Bloss Force, pelo menos, né? Várias Headline. Uma Navaja, pelo menos, cara. É verdade, né? Uma Navaja Crimson Web. Opa! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso que tá aparecendo aqui na minha tela? Meu Deus do céu, cara. Mano, essa caixa é muito boa, cara. Abram essa caixa, guys. Na moral, cara. Na moral, velho. Falta vir a Hot Rod que eu quero agora. Aqui conforme. Ou não. Guys, eu chuto. Eu chuto. Pera aí. Eu chuto. E a gente tá saindo daqui com 680 dólares. E vocês aí? 700. 700. Meu Deus, calma aí. 680. Você 700? Isso. 650. Cheguei mais perto. Mano, a gente ganhou uma Alba de 50 dólares na caixa de 5 bonus points, cara. Que que é isso, cara? Mano, na moral, velho. Muito top a caixa da Buncher. Esse foi o vídeo desse na caixa da Buncher. Cara, ganhamos uma faca com 1 dólar no começo do vídeo, cara. 1 dólar. A gente ganhou uma fuck faca, cara. Ganhamos outra faca com 5 dólares. Ganhamos algo de 50 dólares com 5 bonus points de graça. Cara, olha isso, cara. Só isso daqui, mano, já... Nossa, velho. Muito top, velho. O CSGonet e a fabricagem. Muito top a caixa da Buncher, mano. Depostar, utilizar o código amigo aí pra você. Além de ganhar um bônus de 35%, você ainda ganha um brinde meu fazendo formulário na descrição de 8 a 50 reais aí, dependendo do valor. E quer mais bônus? Coloca o CSGonet no link aí e ganha 50% a mais, cara. O Selin hoje, Selin, fala pra ele quantos você depostou e quantos você saiu do site, cara. Eu depostei 17, aí por causa do brinde veio 25 e saí do site com 46. 46, cara, isso é por causa do bônus, né? Mano, bem top, cara. Isso porque ele nem usa o CSGonet no link, né? Pra ele tá faltando os 15%. Não, não, eu uso o CSGonet. Ah, ganha sim, ganha sim, verdade. É metade? Eu ganho a metade. É verdade. 50%, exatamente. Bem top. E ele ainda vai ganhar um brindezão, né, cara? De 20 reais. É isso, guys. Valeu, falou, fui. Um abraço a todos. Deixa o like aí. Não, tchau, Selin. Valeu, galera. Boa sorte pra quem achar o código escondido aí, hein? Tamo junto.